Já gastamos as palavras pela rua, meu amor, e o que nos ficou não chega para afastar o frio de quatro paredes. Gastamos tudo menos o silêncio, gastamos os olhos com o sal das lágrimas, gastamos as mãos à força de desapertarmos. Gastamos o relógio e as pedras das esquinas em esperas inúteis. Meto as mãos nas alzibérias e não encontro nada. Antigamente tínhamos tanto para dar um ao outro. Era como se todas as coisas fossem minhas. Quanto mais te dava, mais tinha para te dar. Às vezes tu dizias, os teus olhos são peixes verdes. E eu acreditava. Acreditava. Porque ao teu lado, todas as coisas eram possíveis, mas isso era no tempo dos segredos. Era no tempo em que o teu corpo era um aquário. Era no tempo em que os meus olhos eram realmente peixes verdes. Pois? São apenas os meus olhos. É pouco, mas é verdade. Uns olhos como tantos outros. Já gastamos as palavras, quando agora digo, meu amor, já não se passa absolutamente nada. E, no entanto, antes das palavras gastas, tenho a certeza que todas as coisas tremeciam. Só de murmurar o teu nome no silêncio do meu coração, não temos já nada para dar. Dentro de ti não há nada que me peça água. O passado é inútil como um trapo. E já te disse, as palavras estão gastas. Adeus. E aí E aí E aí E aí Obrigado.